O Namah Shivaya Namastê Bom dia pessoal, hoje é dia 12 de maio Ao que me consta hoje é a sessão 11 Espero que seja isso Mas é por aí E eu achei por bem a gente fazer ainda um último exercício de Pavana Moktasi Não de Pavana Moktasi, nem se é um pranayama Mas eu acho que é benéfico Dado que a gente está chegando no inverno e vai ajudar Esse pranayama a gente já fez lá na época do Covid E da série Odias e tal Mas eu acho que aqui é benéfico da gente recolocar E com isso a gente vai para a nossa prática de Natshoda Bom, então Quem tiver conforto de sentar em Padmasinoké Quem não tiver também Pode sentar numa postura que seja confortável Sukasinoké, etc Então quando a gente tiver fazendo movimento para frente e para trás Essa trava no tornozelo vai estar ajudando esse movimento Como se a gente tivesse fazendo peito de pombo e soltando Ok? Então a gente vai começar batendo nessa área do externo próximo ao clavículo E pode botar também a língua para fora e fazer Trabalha bem a garganta Isso Aí essa é a primeira parte do pranayama Depois a gente vai pegar e vai travar a mão no tornozelo E a gente vai inspirar trazendo os ombros para trás E inspirar deixando eles colapsarem Então não é para jogar o ombro para frente É só para puxar ele para trás Na hora que você soltar ele volta Ok? Ele pode dar um pouco de tranco Então se você tem algum tipo de dor no pescoço Ou nas costas, etc Faz um pouquinho Ok? Na medida em que a gente for fazendo isso algumas vezes A musculatura vai aquecendo e o movimento vai ficando mais amplo Ok? Então eu vou mostrar agora como é que é mais ou menos Vai ficar alguma coisa do tipo assim E a gente vai ficar fazendo isso algumas vezes Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50 Depois que terminou Vai ficar um pouquinho de olho fechado Aí vai entrelaçar os dedos Vai inspirar, elevar pela frente E manter as mãos com um chapéuzinho lá em cima Vai ficar de olho fechado aqui O tempo que for confortável E quando for descendo Vai descendo os braços bem devagar Bem paulatino De forma que você não precisa ficar lá na apneia Um tempo infinito Você fica o que ficou confortável Para ter tempo de descer legal Aí vai descer e vai ficar parado um pouco Ok? Na hora que a gente ficou parado um pouco A gente vai botar os nossos polegares nesse ossinho aqui Da cabeça, o ocipital lá E vai fazer uma suave acupressão Coisa para mais puxar ele para cima do que para apertar Trazer para criar espaço na nossa cervical Aí a gente de novo repouso E se prepara para um novo ciclo Então esse pranayama é primeiro Batidinha Depois Bombeamento Depois Guarda-chuva Desce o guarda-chuva com calma E depois Um pouquinho de acupressão Como se a gente estivesse ganchando O nosso ocipital E puxando para Nosso principal objetivo é Aumentar o tamanho da cervical E não exatamente Tipo apertar a parte de trás da cabeça Ok? Então na hora que a gente estiver fazendo bombeamento Se você ali com 5 já sentiu que está bom Está bom Se você sentiu que com 15 está bom Está bom Se você sentiu que chegou no 30 Tudo bem também Ok? Não precisa mais do que isso De 15 a 30 já é uma quantidade suficiente Ok? Dúvida? Quem não tem conforto de sentar no padmasna Nem no sucaço Pela razão que seja Pode fazer isso sentado na cadeira E aí a mão pode travar um pouco mais para o joelho Ok? Se você vai travar a mão Na própria mão Assim também dá para fazer O importante é você ter esse movimento de remada O ombro ir para frente e para trás Ok? Vamos lá Vamos fechar os olhos O ombro ir para trás Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantarayam Ritakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Nama Om